olha o cara tão iniciando mais um vídeo aqui com vocês olha isso todo mundo com as malas ali ó o nosso motorista já está bem na nossa frente ajudando a gente porra mala porque amor assim serve o negócio espanhol totalmente espanhol vocês não fazem ideia do carro que eu consegui alugar pra gente pra gente poder ir pra miami pra nossa nova aventura amor do céu bom enfim eu não vou contar na verdade ele já sabe né que eles viram natan mas a tamiris a pérola ainda não então assim vamos pra lá eu vou mostrar pra vocês a gente vai pegar agora um carro depois a gente vai pegar o outro pra gente chegar até o lugar onde esse carro novo estamos só que esse carro é só por um dia é daqui para lá chegou lá a gente estamos de a pé ok então vamos lá molecada deixa muito lá e tá aqui a gente já vai ficar o carro dele aquele preto ali ó não é esse aqui em é outro não é esse ainda é outro carro o tamanho desse esse aqui já era legal em se fosse com esse aqui ó já tava bom galera que esse aqui esse aqui era claro também mas o outro é mais legal ainda bom gente chegamos vamos lá desse que eu quero que vocês olhem com o próprio eu tinha eu não vi ainda mas é aqui olha pra mim é um sonho amor sonho de moleque quando via nas ruas quando vim lá em las vegas e falou assim nossa que dia que eu eu vou andar com o negócio deles vai de livro o meu amor rapaziada a gente vai de limousine para miami olha o tamanho desse carro mas olha o tamanho do carro filha e olha o tamanho desse carro amor que que você achou que você achou ah não de prático verdade aluguei o limousine para nós para miami que chique como é que está tudo bem olha olha esse aqui gente olha esse rapaz não mexe nada em olha isso aqui meu parceiro cara olha esse amor e esse era bem caro é isso aqui eu não consegui pagar pobre é uma coisa triste bom gente ele vai tirar meu carro é assim ó tem esses dois carros naquele ali morreu ele é muito caro eu achei muito caro é muda um ano né gente você olha isso é como se fosse vamos lá para vocês ver vem cá para vocês ver olha isso ó olha que essa a tem tem esse aqui ele só não tem os led ó tá galera vamos continuar aqui a gente tá aqui no empecilho né amor a o dilema porque assim essa aqui é um pouco mais caro aí assim a gente tava parando aqui para ele mandou as duas a gente eu tô aqui para escolher não escolhi ainda não paguei não fiz nada ele falou precisa que que vem de perto para ver se não mas olha dentro dessa é bonito também né amor mas hora que você abre é que ele mandou a foto hora que abre essa não tem jeito é muito lindo demais aqui gente então não sei como que acho que deve ser né não tem mas eu tenho um negócio ainda passa no posto compra depois de muito bate-boca vamos nessa amigos vamos nesse você escolhido vamos lá vamos lá ver se vai passar o cartão né vamos lá para ver se passa o cartão gostou desse qual que você mais gostou dessa ou daquela esse é a mulher cara então ó deixa muito like porque vem cá olha filha porque olha o que eu tô fazendo aqui hoje amor é o carro de noiva é assim é um negócio que igual falei né a gente só se vive uma vez assim ó eu acho ele tá ganhando alguma coisinha né ele é o motorista né ele é o motorista assim ele tem que ganhar o dele né mas foi ele que arrumou para mim esse negócio que talvez conseguiria alugar mais barato mas é aquele negócio não fala inglês não falo nada não sei então não tem que fazer escolhemos esse igual eu falei vamos nesse aqui então acabei de acertar aqui com o pessoal paguei tudo pronto tudo zero e vamos embora rapaziada olha só que moleque do céu agora eu zerei a vida ai 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 tem espaço para cair aqui você gosta de pavagussa né molecada a gente olha olha isso aqui galera eu trouxe um whisky da amor a gente vamos parar ali para comprar um energético uma bebida que você queira né um suquinho para o meu amorzinho a comida tem chifres igual ônibus eu quero pegar um tablet que é isso que é isso zé dólar molecada eu estou admirado com isso aqui amor eu também cara do céu eu nunca na vida tinha visto um negócio desse de perto olha isso aqui mano olha como que a gente vai para Miami olha como a gente estamos indo para Miami galera ô deus obrigado por tudo isso olha não tem como agradecer de verdade espero que vocês tenham gostando dos vídeos né amor às vezes assim para vocês é só um né um vídeo lá de 15 minutinhos tal mas vocês não faz ideia do tão difícil quanto a gente trabalha para poder né trazer esse tipo de conteúdo que não é barato sabe assim ah é para o nosso conforto é legal para gente sim mas a gente também está compartilhando com vocês tá ligado então assim eu estou vivendo um momento legal né amor na viagem negócio um momento massa da minha vida e eu torço para que todo mundo que tiver assistindo possa ter a mesma experiência que a gente tá tendo aqui tá ligado que possa vir desfrutar tipo dessas coisas porque de uma coisa assim meus amigos dessa terra eu não levo nada dessa terra eu não levo nada beleza não sei meu caráter minha humildade e nem as coisas que a gente faz para a família para os amigos enfim é isso que a gente vai levar para o céu isso aqui não vai levar nada então vamos aproveitar e vamos curtir amor tô feliz rapaz rapaz nossa dá pra ir dormindo velho eu não vou dormir nenhum momento eu vou daqui lá tomando meu whisky como que é o nome do meu delmor daqui lá tomando isso que tem um bourbonzinho aqui ó ó só um golinho mas tem ó vodca tem só um golinho também a gente tá acertando a comissão né ó porque assim ó para alugar uma limusine aqui deve ser barato $100 você ficar dá um rolê na cidade sabe mas assim a gente pegou uma limusine para ir para Miami são três horas de carro três horas e pouco de carro fora pedágio gasolina e motorista ele vai ter que voltar né e ele tem que voltar exatamente ele tem que voltar então assim o preço eu não achei tão absurdo assim mas não é tão barato se a gente converter fica mas para o americano que ganha em dólar aqui é normal é um um salário um poderes aqui assim não não que salário salário deles é bom aqui tudo para nós aqui tá sendo a mais exatamente qualquer coisa batata e tudo bem tudo é bonito para nós vamos ver o bebê vamos andar de limousine agora que não vai para amanhã paramos aqui agora para tentar resolver os beores amor não tava conseguindo conectar a rádio mas logo já tá o cinema o que paguei beleza nós estamos com o rádio funcionando tudo certinho e o seguinte vocês estão com um clima agradável vocês preferem um amarelinho dentro do nosso carro eu prefiro vocês preferem um verde totalmente verde vocês preferem que tal um azul da cor do carro olha isso molecada do céu que eu tô fazendo da minha vida velho foi o que eu fiz com minha vida jesus olha isso olha essa visão daqui molecada nosso motorista tá ali ó agora outra cor agora vamos para ver a outra que tal rosa segura filha que que você achou desse roxinho gostou esse vocês querem que fica esse vamos ver branco branco não nossa olha esse vermelho vamos deixar essa azul vamos deixar essa azul por enquanto e aí eu tinha que eu consigo ligar rgb bar caraca aqui eu consigo colocar laser olha o seguinte a gente parou aqui agora a pouco porque daqui a pouquinho vai ter um outro vídeo que vai ser o vídeo da festa que a gente vai fazer aqui na limousine amor vai ter uma mega festa aqui já temos temos estobro temos luz temos tudo o que que falta de bebida né mano falta uma bebida então vai ter bebida deixa eu ver o que que isso aqui falta comida tô cagado de fome falar estrobo tá escrito ó estrobes vamos lá nossa vai fazer uma balada aqui vilha quero ver todo mundo dançando hein a on the street um bom bom deixa eu colocar um ncs aqui galera pera aí aí galera agora sim com ncs olha essa brisa porque o butcoded em 30 dela um pouco na olhada olha isso o olha e a partir de里 I got 하나 I got a a a o I got a Rapaz, que massa, molecada. Então vai com essa música agora, amor, no máximo. Até logo. Olha isso, mano. Chega, chega, chega. Chega, molecada, mas tem tudo, tá ligado? Tudo você controla aqui dentro, ó. A luz, o ar-condicionado, a cor do LED que você quer. Tem um telefone aqui também, ó. Quer ver, ó. Alô? Que motorista? O que passa por aí, amigo? Sim, o noção, sim, eu coloquei muito alto. Sim, que gosto de fazer bagunça, né? Sou brasileiro. Sim, pode? Sim, claro, como não? Não. Sim, necessitamos de parar um momento para comprar algumas outras coisas, né? Que vou fazer uma festa. Sim, amigo. La festa de la Milunas. Cine com familiares. Isso pode parar um momento. E um posto, ou algum lugar. Isso. Aquele outro, não tinha bebida que necessitas. Se eu quero... É... 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 Então, por favor, pra ir no Miami. ou você é do Brasil, ok, vamos lá não, eu não vou fazer isso não, vamos deixar rolando o tempo que der, eu vou gravar tudo pra vocês e bora bom galera, estamos chegando aqui em Miami Beach olha o tanto de navio não, né de lancha, olha o tanto galera do céu olha as coisas aqui, mano já estamos em Miami? é um tour? ah, você está fazendo um tour? sim, vamos fazer um tour, vamos, vamos sim, tranquilo é a entrada principal em Miami Beach, está mais para arriba ah, sim vamos embora, vamos embora, olha isso moleque estamos nas ruas, olha isso galera os carros vindo, todo mundo vindo não é de limousine, amor todo mundo está achando foda ali você acha que não, moleque você está louco, vai vir de Orlando, respeita vai vir de Orlando pra Miami de limousine, podia ter vindo de Uber não, de táxi o loucão foi alugou uma limousine e olha a bebida, moleque eu nem vou mostrar isso aqui, que eu fiz um vídeo específico, né amor foi a gente fez uma festa aqui dentro, tá ligado comida, pizza bebida pra todo lado bebida das mais legais que vocês imaginarem eu comprei pra gente beber então assim, está sendo um vlog sensacional agora eu quero filmar um pouco das ruas de Miami pra você mas lembrando que esse aqui é só o dia que a gente está chegando em Miami, tá é só o vídeo, só pra vocês terem noção pro vídeo tá, é o vídeo vindo pra Miami de limousine, é só isso né amor, o primeiro de ir Miami só vai rolar amanhã porque ela vai chegar, tirar a mala e tal, não sei o que só amanhã, olha lá a policia polícia vamos filmar um pouco nesse lugar incrível que ela se chama Miami ó amor, tem Burger King aqui também tem Burger King aqui também e aí filha, o que você tá achando? eu tô gostando olha isso mano, eu tô vivo aí ai meu moleque, que belo ó amor, tem um sexy shop ali oh my god, eu quero passar no sexy shop safado ó avião, alto, 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 hein galera ó os moços, ó os taques ah, moleque, isso aqui tá aparecendo sabe o que? GTA RP, amor sério? sério ó amor, ó urbanica um lugar bacana hein, urbanica fit hotel nossa gente, ó, ó, bicicletaria nossa, filha do céu, o que você tá achando filha? ah mano você é louco, molecada que vlogzão pesado mano lá de Orlando até aqui não parei de gravar um segundo pra vocês só parei alguns momentos pra gente fazer um vídeo da festa que eu fiz na limousine que vai sair pra vocês hoje à tarde e mano, sensacional véi tô curtindo hein parece, ó, ó lá que legal, ó o legal do Miami Beach é isso aqui também, ó que é tudo aceso parece muito com Orlando, sabe? tudo bem aceso, ó ah amor, você tá perdendo olha isso olha esse hotel, mano que que tem nesse hotel, ó é que nós é tipo assim traduzido pro... aqui é nós, tá ligado? é que nós, aqui é nós traduzido pro português não, nada a ver, irmão galera, é o seguinte começou a ficar engraçado aqui esse vlog, hein todo mundo acha que nós é artista, mano isso, ó vou filmar que eu sou artista estamos passando por um... um... um espaço, né filha? que tudo... se envolve tudo... olha ali, olha ali olha ali, olha ali olha ali o que, filha? um... academia academia? filha tem academia pra gente ir? e lá a galera ela está no Brasil isto, eu gosto de ver esse povo animado tá ligado? povo que gosta de fazer bagunça amour limpa tudo vídeo maldade cara tô parecendo uma marinete arruma de lentes um negócio a gente estamos aqui andando olha o povo mano mano muito legal demais é ó ó ó ó bobinho olá meu senhor vai tomar meu cu senhorito olá brasil tudo bem que passa para méxico que a lá nossa senhora sei a louca o brasil é um balneário mais sofisticado né olha isso aqui corinthians é brasileiro está perdido em miami isso aqui é bom ou não é bom aqui maravilhoso então nós vamos nós vamos curtir também aqui abraço você é louco mano que massa velho muito massa de verdade velho olha tem brasileiro hein amor nossa senhora assim a tá achando aí filha vambora bom galera estamos chegando no hotel rapaziada olha isso aqui olha esse hotel o tamanho disso meu Deus do céu só que é o seguinte eu não vou filmar nada para vocês mais né amor do hotel nem nada isso aí vai ficar tudo para amanhã deixa para amanhã mas ó de verdade estamos no hotel pica em miami um hotel nossa que lindo ó ó vocês tem noção o mar ali ó as lanchas dos boys dos gringos dos artistas fica tudo ali né amor olha 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 isso aqui olha essa visão você é louco rapaziada ó vamos finalizar o vídeo por aqui direto para não ficar gravando 441 esse era no outro lado 4441 você fez um tour maravilhoso beleza moleque é isso vamos deixando o vídeo por aqui se você gostou deixa o like olha aqui como que a gente chegou em miami beach rapaziada a gente chegou de limousine no meio de todo mundo eita pega nessa função louca e olha o hotel que gringo beleza vai lá no canal da pérola que a pérola vai mostrar tudo hahaha eu não sei que eu estou aqui do lado moleque duas duas Lamborghini aqui paradinha do meu ladinho da minha limousine fechou enrolei estando que bagulho louco acompanha essa série agora em miami beleza orlando acabou vamos começar agora miami e é isso rapaziada vamos deixar no vídeo por aqui se você gostou deixa o like tamo junto valeu noisinho tchau tchau